Enquanto isso, o majestoso, o estádio sagrado, palco sagrado do futebol em Criciúma, reconhecido nacionalmente, o majestoso vai passar por mudanças, ou seja, é o momento de guardar vídeos e fotografias, porque o estádio não vai ser mais o mesmo. O Vinícius Siglitz e o Denis Oliveira vão mostrar pra gente o que está sendo planejado para o futuro do estádio Heriberto Ilse. O debate perdurava por muitos e muitos anos. Sair do comerciário ou não? Ficar na área central da cidade, onde a história do Tigre foi escrita? Ou ir para um novo local, com uma estrutura construída do zero? A decisão pela permanência trouxe tranquilidade para a direção do clube. Nós, na executiva, nos sentimos extremamente desconfortáveis, porque qualquer fechadura que se colocasse numa porta no Heriberto Ilse, ficava aquela dúvida, né? É dinheiro perdido, fica lá. Com o dilema vencido, as obras vão acontecer. Hoje, o Heriberto Ilse, numa escala de 0 a 10, recebe nota 9 pelo quesito acessibilidade, que trata da locomoção do torcedor, já que fica próximo o terminal urbano, terminal rodoviário e grande parte dos torcedores vão até o campo caminhando. Sem contar que os valores da venda do terreno, comparados a uma nova construção, com previsão de 500 milhões de reais, deixariam o clube com déficit. Tinha muita especulação financeira de quanto que vale essa área. Então, a gente fez uma contratação de avaliadores credenciados para fazer uma avaliação real de quanto vale o terreno do Heriberto Ilse. E essa avaliação foi feita e chegou a um valor de 68 milhões. Então, a conta não bate. Não é viável trocar o Criciúma de lugar, porque ninguém vai pagar 500 milhões por um terreno de 60, para dar um estádio novo para o Criciúma. Por estar percorrendo as arenas modernas pelo Brasil, o Criciúma também deverá contar com a chamada zona mista. Eu acho que tem um distanciamento muito grande entre os artistas, os atletas, a comissão técnica, das pessoas que cobrem o futebol. Isso me incomoda muito. E viajando pelo Brasil, eu tenho visto arenas. E eu tenho desenhado na minha mente um perfil de uma arena bonita, de uma zona mista bonita, que possibilita e tem um facilitador do trabalho das pessoas, que aproxima mais as pessoas. E essas mudanças são contempladas, por exemplo, no fosso tradicional ou local conhecido no estádio Heriberto Ilse. Ele não estará mais aqui depois da revitalização. A casa mata não estará naquela posição. Será modificada, só se afastará um pouco mais do campo e adentrará mais a arquibancada no estádio Heriberto Ilse. Outra modificação também que teremos aqui no Majestoso é a iluminação. É lâmpadas de LED, trazendo maior praticidade e melhor visibilidade durante o jogo. Além deste ponto da iluminação, cadeiras serão colocadas no estádio Heriberto Ilse. Mas neste ponto aqui, não. Até porque é o local onde fica a organizada e onde as pessoas gostam de torcer assim, em pé. Trazer maior tranquilidade para o torcedor que quer continuar a sua festa aqui na organizada e mostrar para todo o nosso país a força da torcida do Cristium Esporte Clube. O que está no radar do clube é a expansão do estádio. Com um anel superior, um em cima das atuais cadeiras e outro em cima do setor da Hostigres, já que o terreno permite o aumento. O estádio passaria de 19.225 torcedores para 30 mil. A ideia foi criar uma estrutura que pudesse comportar com um anel superior, onde é possível ampliar para comportar esse público. Mas nós temos a preocupação também, que a gente já teve anos atrás, de não ter jogos no estádio. Nós precisamos manter. O futebol é o nosso coração. O estádio está aqui por causa dele. O estádio estará em obras, mas não deixará de receber jogos. As mudanças estão dentro de um pré-projeto, ou seja, alterações ainda podem ser feitas. Os valores serão destinados via verba da Liga Forte. O dinheiro vai ser investido de forma independente. Dou um recado ao torcedor, fique tranquilo que o dinheiro decorrente da televisão vai ser investido no futebol, separado desse recurso da Liga Forte. Tem tudo para ficar muito bonito. Sai o fosso, o fosso sai fora ali, e já deveria ter saído há muito tempo. Sai o fosso e eles estão com muita preocupação em banheiros, novos banheiros, e eles vão fazer um baita de um bar também do outro lado. Eu estava conversando ali com o Pavei, o Pavei estava explicando mais ou menos. E tu sabe quanto é que seria o novo estádio? Quase 500 milhões. Sabe quanto é que vale o nosso estádio ali? Hoje, avaliado, 68 milhões. Tu sabe quanto uma construtora gastaria para tirar ali? 20 milhões. 20 milhões. Quer dizer, é uma conta que não fecha, não tem por que mudar hoje. Pelo menos nesse momento, não. E ficaria muito bonito, e ficará muito bonito o estádio do Heriberto Wilson. E ficaria muito bonito o estádio do Heriberto Wilson. E ficaria muito bonito o estádio do Heriberto Wilson. E ficaria muito bonito o estádio do Heriberto Wilson. E ficaria muito bonito o estádio do Heriberto Wilson. E ficaria muito bonito o estádio do Heriberto Wilson. E ficaria muito bonito o estádio do Heriberto Wilson. E ficaria muito bonito o estádio do Heriberto Wilson.